Eita menina, que mulher assanhada Entrou na roda, pediu logo a lambada Que coisa linda, meu Deus que furacão Todo mundo já quer ver, você descendo no chão Joga, joga o rabetão, com uma mão num paredão A galera quer saber, se você desce no chão Joga, joga o rabetão, num beat do lambadão Todo mundo já quer ver, você descendo no chão Sucesso! Eita menina, que mulher assanhada Entrou na roda, pediu logo a lambada Que coisa linda, meu Deus que furacão Todo mundo já quer ver, você descendo no chão Um rabetão, num beat do lambadão Todo mundo já quer ver, você descendo no chão Eita menina, que mulher assanhada